Portanto, a questão é o que realmente aconteceria com o seu corpo se você realmente desistisse do açúcar. Quer dizer, completamente, por duas semanas. Vamos dar uma olhada nisso. Número 1. Você vai perder o apetite para o açúcar. Número 1. Porque toda vez que você consome açúcar, um hormônio entra lá e reduz o açúcar no sangue, causando uma situação de baixo nível de açúcar no sangue, hipoglicemia até certo ponto, e isso fará com que você deseje açúcar. Então, ao se livrar do açúcar, você se livra do desejo por açúcar. Número 2. Você vai ficar com menos fome. Até que você faça isso, você não saberá totalmente, mas estou lhe dizendo que é o açúcar que o mantém conforme o tempo todo. Quando você desiste do açúcar, fica com muito menos fome. Para quê? Porque você estabiliza seus açúcares no sangue. E agora as suas células podem ser realmente alimentadas, porque quando você está vivendo em açúcar, porque o açúcar é tóxico para o corpo, o corpo começa a rejeitá-lo. Isso é chamado de resistência à insulina. Então o corpo está bloqueando a insulina porque ela controla o açúcar. E o que seu corpo realmente está tentando fazer é limitar a quantidade de açúcar dentro das células. Então o corpo não considera isso uma coisa boa, é uma coisa ruim. Então quando você desiste, essa coisa pode reverter. E agora você não apenas pode absorver quantidades adequadas de combustível, como também absorverá nutrientes muito melhor, porque a resistência à insulina também bloqueia nutrientes, minerais, vitaminas. E essa é uma das funções da insulina. Quando você come açúcar regularmente, geralmente fica cansado depois de comer. E isso é uma coisa do açúcar no sangue. Mas você vai descobrir que não ficará mais tão cansado depois de comer. Significa apenas que agora você não está mais tendo açúcar elevado, o que basicamente deixa o cérebro cansado. É açúcar normal e agora seu cérebro pode estar acordado. Certo número 4. Você vai perder água e gordura em excesso. Na primeira semana, você vai despejar muita água e um pouco de gordura, mas depois disso, vai ser cada vez mais gordura. Você ficará surpreso com a quantidade de líquido que está aquetendo. Algumas pessoas, em uma semana, podem perder cerca de litílios de líquido. Eles estão segurando esse fluido, e isso não pode ser tão saudável para o coração. Claro, você vai ver suas roupas se soltando, especialmente no meio. É o intestino. Sua cintura é um dos melhores indicadores para saber se você está comendo muito açúcar. Se você reduzir o açúcar, o estômago encolhe. Se você comer o açúcar, seu estômago vai expandir. Óbvio. Número 5. Melhor humor. Então, se você era rabugento antes, agora vai ficar muito mais calmo, menos estressado e vai ser muito legal estar por perto. Óbvio. Isso é bom. Além disso, sua função cognitiva vai melhorar. Então, você vai se sentir mais focado. Você vai ter mais concentração. Você terá menos arde e mais atenção para focar em seus projetos. Óbvio. Número 6. Sua pele vai ficar muito melhor. Você vai ter menos acne. Sua pele vai brilhar. E isso é apenas um reflexo do que acontece quando você consome açúcar. Sua insulina sobe. E também o hormônio andrógeno. Estamos falando de mulheres. O andrógeno vai subir. E isso vai criar acne. Em um corpo masculino, o aumento da insulina diminuirá a testosterona. Então, você terá outros problemas associados à baixa testosterona. Certo número 7. Você tem menos rigidez. Então, você vai ter menos inflamação. Você vai sentir menos dor. Então, o que está acontecendo é que tudo o que estamos fazendo é converter o combustível de açúcar em gordura. Leva 3 dias tudo bem para cortar os carboidratos do açúcar. Você pode ter uma piora dos sintomas por 3 dias. Ox. Pessoal, qualquer uma renda a 3 dias. E se você tomar algumas vitaminas B da levedura nutricional e um pouco de potássio, provavelmente não terá nenhum sintoma. Então, será relativamente fácil. O nível celular. Você está construindo novas enzimas para tirar o combustível da gordura do corpo. Ox. Isso é o que está acontecendo. Você tem pequenas máquinas que estão literalmente mudando para uma fonte de combustível diferente. Isso é o que está acontecendo nessas duas semanas. Você está diminuindo a inflamação nas artérias. Ox. Isso é o que está acontecendo quando você sai do açúcar. Menos inflamação. Vai ajudá-lo a longo prazo. Evitar um coágulo ou arrancar e ajudar a reduzir o risco de um derrame e ataque cardíaco. Além disso, você vai começar a reduzir o açúcar. Além disso, você vai começar a desenvolver células cerebrais. Então, você vai começar a reduzir o açúcar. Então, você vai começar a reduzir o açúcar. Então, você vai começar a reduzir o açúcar. E por último, você vai começar a reduzir o açúcar. Você vai começar a reduzir o açúcar. Pessoal, não tenho certeza se você já tem meu aplicativo. O aplicativo, o aplicativo, o aplicativo Thursberry. É totalmente gratuito. Você deve baixá-lo, óbvio. Isso é o que parece. Você clica nele. Na área, todos os tipos de grandes recursos. Eu tenho todos os meus vídeos do YouTube nesse aplicativo. Ops está carregando regularmente os mais recentes. Todos os vídeos do YouTube também são convertidos em versões de áudio. Ops, então você pode usá-lo quando estiver caminhando, se exercitando, dirigindo seu carro. Eu tenho um minicurso lá. Estarei colocando cursos adicionais. Eu tenho muitas receitas lá. E isso é novo. E também recursos em peixe. Portanto, há vários donós. Peixe que você também pode obter. E se você não se importar, depois de baixá-lo, dê uma olhada, dê-me sua crítica imparcial e diga-me se você gostou. Eu quero saber.